Música 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 Pai nu cred că viți, da' ce la fac e să te armec ii-mi! Braba, 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 braba... bine, bine, bine! Fane PFane! Aici Fane, calme.. Calme, nu grăbî! Așa e bine, 3-2, prin odamne mai spre dreapta, A gente vai citar com a zona Mingi, então é o an, é perfecto! A2 lá omeras! A2! A2! Bravo, bravo, Mane, bravo! Bravo! E, bê, Mingi, ajoz, bê! A2! 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 Uite-le, Gorqueta, meu, astea! Mingi! De sânânha-te, bine! Fai, Dicule! A2! 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 Fistem bine! Guarda! Ai dublau, ai dublau cu oane! Bravo, preta, bravo! Duplaté! Nublau, euane! Bravo! Lê na ''Santule'' Objet, euane! Venfuza! A2! 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 Ajate, ajate! A2! Da, da, da! A2I lua apoi era că a peçera. O que eu sei? O que eu sei? E? O que eu sei? O que eu sei? É que eu sei que é, gente... O que eu sei? Nós o sei! Eu não vou te daria! Eu não vou te daria! Você está tudo bem! Vou te daria! Vamos lá! Não tem que bater, não tem que bater. Não vai bater, não tem que bater. Não apare, hop, hop! Vai bair, bairi, vai! Vai bairi, vai bairi, vai bairi! Vai bairi! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é?